Fala galera, beleza? Eu sou o Sandro, responsável pelo canal Madeira de Lei Estou aqui hoje para agradecer a cada um de vocês aí inscritos Sempre acompanham aí o canal O meu canal não é um vlog em si Mas é um canal de variedades Onde aí eu mostro o meu dia a dia Principalmente aí meu pedal Eu gosto de passear aí, seja sozinho ou com os amigos E uma variedade também aí Onde eu divulgo amigos Pessoas também que não são amigas, mas amigos de amigos Principalmente no meio da arte Da música e tal Pessoas que estão começando aí Suas bandas ou carreira solo O que eu puder fazer para ajudar Aqui a divulgar Eu estou fazendo isso Até porque eu tive uma pequena passagem também aí na música Toquei aí numa banda de forró por quase 10 anos Independente, né? E aquela oportunidade que não Nos deram, que não me deram também Né? Então hoje eu faço pelos outros Né? A gente fazia um trabalho aí bacana Fazia um trabalho Voltado aí para toda a família Todas as idades Mas infelizmente é aquela coisa, né? Vocês sabem como está o Brasil Como que está a cultura brasileira Mas enfim, né? Então o foco principal aqui do vídeo Para agradecer a vocês aí Pela marca de 1K De inscritos, né? Mil inscritos Estou muito feliz aí que vocês estão acompanhando Vocês Põe fé Acreditam, né? Isso aí Não tenho pretensão alguma De crescer com o canal Até porque Como eu falei para vocês, né? Eu tenho uma timidez Para aparecer diretamente nos vídeos Então eu faço mais imagens Imagens, vídeos Então eu apareço pouco Apareço e falo Vocês já viram que Para eu falar Difícil, né? Mas é isso Eu apareço pouco Então eu estou aqui para agradecer a vocês Né? Estou muito feliz mesmo Valeu, galera É isso aí Forte abraço Continuem aí Se gostar aí dos conteúdos Que já tem Os que estão Por vir aí Que eu quero postar Curtam, compartilhem E é isso aí Quem quiser Manda sua dica aí também Então é isso aí, gente Muito obrigado mesmo Estou feliz de coração Valeu É isso aí Forte abraço Tchau 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 Tchau